Eu costumo fazer de duas maneiras, aliás, usando duas cores. Quando tem algum brilho nessa parte, que é o caso dela, eu já vou fazendo com um boleador a ponta da lapiseira. Vou fazer usando a ponta da lapiseira porque eu quero que fique bem fino mesmo. Os brilhos que são mínimos, que eu não quero nem, que até mesmo a caneta gel branca não consegue fazer, então eu faço já de antemão, já adiante esse processo com o boleador ou a ponta da minha lapiseira. Escurecer mais a linha daqui, da pálpebra, que define esse côncavo. E aqui a gente dá, né, início a sobrancelha. Vai ser aqui, com o lápis marrom sépio, eu vou fazer só a marcação da base. As superfícies que tem pelo, elas sempre vão ter a base, barba, sobrancelha. Agora a gente vai continuar aqui, né, pode continuar agora. Para finalizar logo esse aqui. A linha d'água, eu sempre vou usar, vai ter um tom avermelhado ou um tom rosado, dependendo da imagem. Sempre será a cor da família do vermelho. Há vezes que aparece também uma tonalidade, uma tonalidade de pele, um tom de peço, um tom de areia, depende, depende da referência. Mas no geral sempre é um vermelho, um rosa, essa linha aqui de baixo. A linha dela tá coberta com lápis marrom, né, mas mesmo assim eu utilizei o vermelho. O olho dela é castanho, só que é um castanho bem, que aparece aqui meio avermelhado. Aí eu não vou usar somente o marrom, o marrom não vai me dar a cor que eu preciso. Eu vou usar vinho, igual eu usei na outra parte, eu vou usar aqui também. Antigamente eu não usaria vinho, né, pra mim eu ia achar estranho. Agora eu venho com os marrons e vou sobrepondo aqui essas cores, fazendo assim a mistura delas. Agora eu volto com o preto novamente. Vou aqui, ó, definir onde ele termina, onde a linha da água encosta. Sempre tem que ser um traço mais escuro pra separar a linha da água do olho. O brilhinho do olho nunca é totalmente branco, raramente acontece dele ser totalmente branco. Ele vem acompanhado com uma sombra azulada, ou violeta, dependendo. Caneta branca? Não, essa foi só uma lapiseira isso aqui, ó. Não é caneta não, é lapiseira. Eu usei só essa ponta de metal pra marcar, fazer um vinco aqui, né, um baixo relevo, na região que eu quero que apareça a luminosidade. Aí quando eu passar o preto aqui em cima, aí vai vir alguns pontos aqui em cima, ó. Os pontos vão ficar indestacados, formar uma espécie de textura. Os pontos vão ficar indestacados. Esse delineado dela é mais pro sépia, tô usando o preto só pra ajudar aqui na... Mais no meio, né, mais pro marrom, marrom sépia. Agora eu vou complementar com sépia. Ó, ficou bem discreto, tá vendo o brilho em cima, o jeito que eu queria. Não é nada muito aparente. Eu vou enlarguecer mais... Vou ser delineado aqui usando o marrom. E aqui é meio que misturado com os cílios. Tem essa ponta aqui. Os cílios vão estar por cima. Vou girar o papel pra eu achar uma posição melhor pra minha mão. E é assim que faz delineada, ó. Ela vai ter o traço marrom embaixo. Eu acho que não vou ter que... É, vai ser com sépia também. Só que esse aqui é bem fino aqui embaixo. Com o próprio marrom sépia ainda, eu vou traçar já os cílios. Mas daqui a pouco eu vou fazer primeiro o complemento da pele aqui, que não tá pronto, em volta do olho, aqui na parte de baixo. Já já eu faço aí os cílios de baixo. Aqui os cílios é uma espécie de textura, então se eu fizer antes, corre o risco de eu apagar sem querer, né, na construção dos demais detalhes. Vamos completar o olho aqui. Agora a gente vai passar a colorir a parte branca do olho. Então bora lá. Eu tô usando o Streetmore, Streetmore da Bristol. O outro, né, o outro que eu tava fazendo, do Thomas Shelby, aquele ali é o canção normal. É uma folha que tinha aí, mas eu não tô comprando mais canção não. Eu tô usando só o Streetmore Bristol. Aí eu tenho outro papel que eu uso pra treino também. Um papelzinho... Comum fabricado no Brasil, eu uso ele só pra treino. Pra treino e pra fazer tutoriais. Ó, adicionei duas cores, um tom de rosa e um tom de azul, pra gente sair daqui branco do papel, certo? Além desses dois tons, eu posso fazer um complemento aqui, ó, usando um tom de areia e um tom de pêssego. Faço essa transição entre as duas cores. E eu ganho mais realismo no olho quando eu faço isso. Evito usar somente cores primárias. Olá, da Austrália. Olá, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. O curso já saiu, o link tá aí no meu perfil. Faz uma semana que eu lancei já. É que eu não fiz muito alarde, não. Não gosto de fazer muito alarde, não. Fica meio com eu colocar muita energia negativa. Faz uma semana que eu coloquei já. O link tá aí no meu perfil e tá na outra rede social. São quatro horas de curso, dezoito aulas. São dezenove vídeos, na verdade. Um é onde eu me apresento. Primeiro vídeo, né, que a plataforma pede, pra conhecer a pessoa quem é. Quando a pessoa é o produtor, né, no caso eu. Quando vocês compram lá, não esqueça de avisar pra mim que eu tenho que fazer um cadastro, né. Colocar você como aluno pra ter acesso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Toda técnica, todo sombriamento que a gente faz em qualquer parte do rosto, é sempre pra garantir que fique mais real possível. até mesmo que a foto que a gente está usando como referência para isso a gente faz uso das cores por isso que é bom ter um conhecimento da mistura das cores, as combinações e as técnicas principalmente as misturas, elas que vão resultar em determinada tonalidade de pele quanto mais você treinar a mistura, melhor é mais afiado você vai ficar para quando aparecer um desenho você vai lembrar das cores que você usou se quiser arquivar, catalogar, fica melhor ainda você guarda lá o catálogo de cores criado por você e na hora que surgir aí uma necessidade o catálogo é assim pessoal, por exemplo vou fazer aqui um exemplo, o catálogo é esse aqui tipo, eu estou estudando essa sozinho eu estou fazendo o meu estudo com lápis de cor por exemplo, vou fazer aqui, vou misturar essa cor vou marcar ela aqui, foi tipo uma legenda esse é o catálogo de cores aí de repente eu quero usar essa outra cor sobre essa aí eu uso vou catalogar aqui, eu coloco vou fazer a mistura para não marcar o desenho deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o desenho isso é um catálogo de cores, criar é isso aqui aqui ó, com duas cores, essas duas cores resultou nessa cor né essa mais essa, certo? aí eu vou pegar de repente esse tom de areia vou usar também aqui em cima coloquei ele aqui aí pronto, se você quiser colocar o código de cada cor é bem melhor né, você coloca aqui do lado de cada uma delas aí no caso essas três cores resultou nessa cor aí eu quero adicionar mais uma cor o rosa por exemplo né passo aqui em cima eu vou adicionar o rosa aqui tipo uma legenda do lado né tudo que eu, as coisas que eu vou usando eu vou colocando aí do lado que é para eu lembrar depois agora eu vou usar o marrom aqui em cima, usei o marrom ó, aí com esses três, quatro, cinco cores ó, eu obtive essa tonalidade, tá vendo? é uma tonalidade de pele é um tom nude, escuro, mas usado para sombreamento ó, com essas cinco cores né isso aqui é a legenda, você vai colocar do lado o nome dela se possível, a codificação de cada cor e se você trabalhar com fabricantes diferentes coloca também o fabricante por exemplo, Faber Castell Coenor Tilibra é, Super Soft né e o código da cor correspondente ó, então com cinco cores conseguimos essa tonalidade isso é fazer né a pesquisa de cores, estudar cores isso ajuda muito na sua evolução como desenho realista colorido para quem trabalha com desenho realista colorido e quer evoluir na questão das cores que eu acho que é um desafio muito grande para todo mundo obrigado aí você vai fazer isso aí quantas quantas vezes você for necessário quantas vezes você quiser quanto mais tonalidade você conseguir montar de pele, melhor isso com as cores que você tem lembrando que você pode além disso aí, usar só cores sem fazer uso de cores frias que se você pode até adicionar também você pode explorar muito as cores é, criar várias tonalidades é que dá trabalho é que as vezes a pessoa quer muito né pegar já os tons já prontos fica mais fácil mas se você pegando um papel bom que conseguir misturar em um lápis bom você mistura bastante cores faz muitas cores você consegue montar criar uma paleta boa de cor para depois você sempre com as cores que você tem no caso não pode e o bom disso é que você pode ter um leque maior na hora de pintar a pele sem fazer uso de muitos lápis assim sem precisar ter muitas cores na verdade como são juntas a junção de várias que vai dar resultado vai dar vários tons para você você não fica preso a ter muitas cores se tiver é melhor mas as vezes nem sempre é possível principalmente se os lápis são de linha profissional e quem compra vulso não acha todas as cores quem achar aí me conta quem conseguir achar as cores que tem no Super Soft por exemplo o Super Soft tem uma gama de tons de pele muito grande e a gente não vê isso aí na linha profissional o Super Soft tem uma gama de tons de pele que tem no Super Soft tem uma gama de tons de pele Manoel Gomes? O que é Manoel Gomes? Ele é o que? Jogador de futebol, é? Qual é o país que ele é? Ah, aquele doidinho, né? Coitado, tem problema mental ele. Ah, Jogador, é o que eu estou famoso. Famoso Harry Styles, famoso Chama Mendes. Eu não desenhei ainda, vou desenhar uma pessoa daquela, mas brasileiro então, Deus me livre. Brasileiro que eu desenho são meus clientes, só. Brasileiro famoso, então pô, é, eu parei. Desde o início do ano, eu não desenho não, nenhum brasileiro não. Até agora, se eu for desenhar um brasileiro, vai ser só, só tem dois só. Ayrton Senna e Maurício de Souza. Eu estou usando, esse aqui é o Streetmore da Bristol, da série 300, de gramatura 270. Ele é o menor do tamanho, esse aqui é o menor que eu estou usando. Esse aqui é o tamanho que corresponde ao A4, só que ele chega a ser um pouquinho maior que o A4. Essa é a cor original, pessoal, do desenho, não é? Tem hora que fica muito branco. Ó, essa é a cor original. Luana, Luana quem? Luana Piovani? Ah, Laura Pausini. Laura Pausini? Laura Pausini é uma cantora, né? Também? Fazer a lana, a lana deu o rei. Tem Rihanna, que eu não fiz ainda. Fiz uma da Rihanna, mas eu não gostei muito. Joguei fora. A foto não era boa, eu fiz uma escolha ruim da foto. Às vezes a gente faz uma escolha ruim da foto. Acontece. Às vezes por falta de opção, que a gente não acha mesmo, né? A gente acaba pegando a referência e quando vai ver a gente se arrepende. Porque tem foto que não tem nem recurso pra gente trabalhar, não tem textura, não tem contraste, não tem nada. Aí fica sem graça, a gente fica meio que desmotivado. Pelo menos comigo acontece isso. Essa daqui é uma foto, né? Que nem tem muito contraste. O legal daqui do contraste mesmo, dessa foto aqui da Ariana, é mais o cabelo dela, né? Que vai ter detalhes, ó. Não é uma foto muito recente dela, mas eu achei bonita a pose. Ó, tem esses fios. Aqui vai ter contraste, ó. Dá pra trabalhar o estilete. Mas... Porque tem determinadas imagens, não, né? Que trazem um contraste bem legal. Você pode explorar aí o... Essas partes aí, esses efeitos de luz e sombra, textura. Então é bem difícil, é bem difícil a gente conseguir. Principalmente pessoas famosas. E as fotos que eles põem, geralmente os famosos colocam lá na outra rede social. Lá no Insta aí. Sempre é com filtro. Se for mulher, a maioria delas usam filtro. Os cantores não fica legal. Acaba perdendo a essência da pessoa mesmo. Quando usa muito filtro. Eu gosto de desenhar o mais natural possível. Quando é cliente também, né? O cliente sempre tem que mandar a foto o mais natural possível. Porque as mulheres gostam muito de usar filtro. Teve uma pessoa aqui na minha cidade. É uma menina, né? Que ela mandou a foto pra mim. Eu não conhecia ela pessoalmente. Aí eu marquei com ela pra entregar o desenho pessoalmente. Aqui na minha cidade eu entrego pessoalmente. Na residência eu marco no shopping pra entregar. Quando o desenho é feito aqui em Natal. Aí eu fui entregar pra menina. Eu não... A menina lá, né? Eu cheguei. Quem chegasse primeiro, marquei no lugar, né? Eu olhando assim pra foto, né? Pro desenho. E eu olhava pra cara da menina. Não tinha nada a ver. A pele... Muito diferente. Mas enfim, era a pessoa. Era a mesma pessoa do desenho que tava ali, esperando. Porém... A pele não era igual. Algumas características foram alteradas. Mas... Ela sofreu um upgrade. Quanto custa? Depende. Depende da foto que você quer. Depende do tamanho do desenho, entendeu? É com desenhos tamanho A3, tamanho A4 e A2 que eu trabalho. O tamanho dos papéis, né? E as gramaturas do papel são sempre superiores a 200. 270, 250. A pele dela é belizinha, né? Pele jovem. Tem que tomar cuidado pra não deixar a textura. É por isso que eu vou fazer assim bem com calma. Com paciência. Sobrepondo. Isso não dá ruim. Essa parte meio roxa, essa tonalidade roxa, no lápis, eu gosto de usar também aqui, ó. Na sobrancelha. Seja ela masculina ou feminina. Aqui não está pronta, é somente a sombra, a base, onde vai ser localizada os espelhos, mas eu já vou adicionar nessa tonalidade aí, que eu costumo fazer. Nessa região aqui, a luz está batendo mais aqui, nessa parte aqui, nessa região da testa. Aqui já escurece um pouco, nessa parte, nessa parte aqui também, em volta dos contornos. Deixa eu ver aqui, esse tom aqui, mas... Ouviu-te, ouviu-te. Aqui já escurece um pouco. 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 Seu desenho está incrível, parabéns, incrível, valeu, obrigado. Vamos escolher a música. Nunca toca. Vamos escolher a música. A imagem fica meio embaçada. Nessa câmera hoje. A imagem fica meio embaçada. Vou fazer o contorno aqui para acrescentar volume. Não pode ser a mesma cor do rosto todinho. A pele em volta sempre tem um pouquinho bem sutil de um tom mais escuro com relação ao restante da pele. Isso aí vai dar contraste. Volume, aliás. Vamos escolher a música. Boa tarde. Bem-vindo. Com quantos anos você começou a desenhar? Eu comecei em 2015. Você é 33. Comecei a desenhar preto e branco. No realismo, né? Mas eu já fazia, quando criança, eu fazia desenhos mais para o estilo cartoon, anime. Comecei em 2015. Comecei em 2015. Se você quiser dar uma olhada lá no meu perfil, tem um link aí. Valeu, eu deixo. Obrigado. E aí, nessa região aqui da bochecha dela, eu vou adicionar um pouquinho de rosa. Por conta da maquiagem, deve ser. Aí, essa região aqui é um pouquinho mais rosada. Ela tem essa pinta aqui, né? Eu fiz com marrom sépia, uma pinta bem sutil. Não é nada muito marcado. Eu fiz com marrom sépia, uma pinta bem sutil. Um amarelo... Não, isso aqui é o tom de pêssego. E vou fazer essa região aqui. Eu quero é um pouco mais clara. Então, nós vamos usar tons escuros aqui. Ó, tá vendo a diferença? Quando eu uso uma cor para dar uma selada, fazer a selagem aqui das camadas. Fazer um blender. Ó, você vai ficar mais liso, né? A superfície. É duas coisas que colabora, né? Para você... Aliás, são três coisas que colabora para que o desenho fique com a pele assim, né? Sentada. Lisa, né? Polida. São... Depende dos lápis. Depende de três coisas. Depende dos lápis. Depende da sua paciência em sobrepor camadas. Depende do seu papel. Os três fatores. Papel não pode ser muito poroso. Camadas devem ser feitas com paciência, devagar. Sem movimentos longos, movimentos curtos. Quando eu falo movimentos curtos, vai ser assim. Tipo isso que eu estou fazendo agora. Porque os movimentos sendo curtos, principalmente circulares, eles vão preencher melhor. Eles vão se unir melhor, os pigmentos. Depositados dessa forma. Então, são esses três fatores que dependem aí do desenho, né? Ficar uma aparência mais bonita, mais lisa. Mas, tem pessoas que gostam, né? Desenho mais rústico, aí vai de cada um. Não há nada de errado nisso, né? Pode ser considerado até um estilo. Quando a pessoa deixa os poros do papel aparecendo. O fato é, que quando você sabe combinar as cores e faz o desenho, né? Com as proporções corretas, vai ficar bonito do mesmo jeito, independente que tenha poros aparecendo no papel ou não. Eu, eu olho dessa forma, né? Não vou, não me toco muito. Não vou muito nesse negócio de que está parecendo poros do papel, o desenho não está legal. Pronto. Aí, aqui em cima da sobrancelha dela, eu venho com o marrom sépia, já está bem fina a ponta. Agora, eu vou fazer outra camada, uma camada mais escura, onde vai definir realmente as sombras aqui e alguma coisa que lembre o pelo, que eu vou fazer alguma textura. Escurecer mais um pouquinho aqui a linha. Olha, está aqui a gente só falta fazer os cílios, né? Que eu acabei deixando para trás aqui, não terminei o olho. Acho que tem um monte de gente esperando aí eu terminar esse olho e não terminei. Vou terminar agora. Agora, o cílio, pessoal. Olha, eu comprei outra caneta aqui, eu estou com a caneta... A gente não conhece, né? A Estabilo. Estabilo é uma Nankin. Tem ela de várias cores, né? Eu comprei uma preta. Vamos ver se ela é em top menos. E comprei uma 07 Nankin também. Da mesma marca, que é mais barato, né? A Unipin está custando R$ 22,00. A que eu comprei custa R$ 10,60. Metade do preço. Às vezes, a gente tem que fazer uma curva, assim. O cílio faz uma curva, aí a gente... Às vezes, ele fica meio que em cima do branco do olho, aparecendo aqui, na parte superior. Principalmente, quando elas usam um cílio postiço. Aparece mais. Pronto. Eu vou acrescentar um pouco mais de sombra no concavo do olho, que eu acho que ficou meio claro. Então, eu vou usar o sépia mesmo aqui. Quero que fique mais escuro. Aqui, ó. Faça um degradê, certo? Tudo que você for fazer... Epa, ninguém está vendo. Tudo que você for fazer aqui, ó. Você sempre tem que fazer... O degradê. Faz... E faz o degradê. O degradê é quando você tira esse traço marcado do seu desenho. Suaviza ele. Com a mesma cor ou com os outros tons. Tá ficando lindo. Valeu, muito obrigado. Ó. Vamos fazer essa outra sobrancelha? Aí eu finalizo aqui a live. Bora ver. Deixa eu baixar, porque o celular fica muito alto. Aí fica cobrindo a frente do desenho. Eu não consigo riscar. Pronto, vamos fazer a sobrancelha dela agora. Vamos lá. O que a gente vê aqui, né? A gente sabe que tem pelo. Como eu falei, né? Tudo que tem pelo, a gente tem que fazer a base primeiro. Eu já vou imitando os pelos. Desde a primeira... Da primeira passada de lápis, ó. Já começa a imitar o pelo. Só que, na hora que eu fizer isso aqui, eu tenho que destacar, deixar mais escuro do que a própria pele, pra não me perder no formato da sobrancelha dela. Certo? Não esquece. A sobrancelha dela é caidinha mesmo. Ela não tem sobrancelha arqueada. A sobrancelha dela é praticamente reta mesmo. Mas é natural, né? Igual o logo da Nike, não. E essa sobrancelha aqui, ela ficou muito fina, né? Essa outra que eu fiz do outro lado. Eu vou engrossar ela um pouquinho mais. Só que eu vou adicionar tons avermelhados. Que eu quero dar uma ideia de continuidade esfumada na parte superior aqui, dos pelos. Vamos voltar pra essa. A sobrancelha dela segue o padrãozinho, né? Que a gente é acostumado a ter como sobrancelha. Pelos vem e vem e pelo desce. Pelos sobe, sobe, sobe e alguns pelos desce. Quando chega aqui, né? Se junta, ó. Há um agrupamento de pelos. E as raízes, ó. Sejam jogadas ao contrário, ou oposto. Em região da testa. Olha, você preenche tudo isso aqui e deixa assim. Agora você vem com o roxo, né? De novo. O roxo sempre... Assim, ó. Feito isso, agora é só vir com o sépia, que é o tom do dado dos pelos. A sobrancelha dela. Se fosse preta, eu viria com preto. Como aqui é um sépia. Se você dela não é preta, é sépia. Então a gente vem com o sépia. Agora eu vou olhar o pelo bem direitinho, né? O pelo, pessoal. Quanto menos força fizer, melhor. Eu adianto isso, né? Principalmente se você é assim, que é delicada, igual dela. Ó, quanto menos força fizer, melhor. Vai ficar mais natural o pelo. Preste atenção sempre no começo da sobrancelha. Que a gente tem a mania de querer padronizar a sobrancelha. Deixar tudo igual, né? Nós que desenhamos. Primeiro eu tenho isso comigo. Eu tinha mais. Agora eu tô deixando isso. A gente tem que olhar com cada um, né? Com olhar particular, diferenciado. Pra cada pessoa. Sem querer padronizar. Às vezes a gente vai no automático e quer padronizar tudo. Acabar deixando a sobrancelha arqueada. Também às vezes a opção não tem. Hoje a folha tá soltando. Não prende nenhum. Às vezes. Às vezes aqui nesse pelo. Nessa região aqui do pelo, né? Às vezes tem um brilhozinho. Um brilho meio azulado. De repente. Aparece às vezes. Vamos fazer o cílio de baixo agora. A gente conclui o olho. Então a gente vai usar o mesmo lápis. Que a gente usou o pelo da sobrancelha. Vou fazer o pelo da sobrancelha. A gente vai usar na parte de baixo também. Então vamos lá. Os pelos aqui do cílio inferior quase não aparecem. São bem clarinhos mesmo. E aí E aí E aí E aí O buraquinho não é isso, vou escurecer aqui também Nem preciso usar o preto Aqui também não O Cepah já me dá a sombra que eu preciso o cantinho da boca meio puxadinho, né, que ela esboçou um sorriso entre o canto de boca, bem pouco, mas, ó, tá meio que reto, né então são detalhes pequenininhos, que a gente pensa que não faz diferença, mas faz aí a gente vai corrigindo, né, algumas coisas no decorrer do desenho define melhor o nariz, quando eu defino aqui a bochecha, eu tenho que pintar algum lugar, ou vou pintar a bochecha mais escura ou o nariz mais escuro, um tem que se destacar do outro nesse caso, é a bochecha que tá um pouco mais escura, essa lateral do rosto, é ela que vai tá um pouco mais escura, mais saturada, então ela vai realçar o nariz, mostrar que o nariz tá acima, né, desse, dessa parte aqui, dessa região ó, tá vendo, quando eu faço isso, eu trago um destaque, mas eu levanto o nariz e deixo lá, essa parte do rosto lá atrás, né, que tá mais baixo não esquece, quando eu quero baixar algo esconder escureço, quando eu quero trazer algo pra cima, né e eu, ilumina from the light aí tem características peculiares de cada pessoa, alguma coisa pequenininha que a gente vai acrescentando também e aí um Amém. Olha, uma simples passada de maneira suave, já conseguiu o efeito dessa parte aqui que está envoltando, embaixo do olho. Ela tem uma coloração sempre que se destaca na maioria das pessoas. É diferente dessa tonalidade. Vamos usar o blender aqui, se melhora ou piora, vamos ver. Deixa eu pegar o blender. Uai, cadê o blender? Cadê o blender, uai? Que coisa! Eu tenho dois lápis blender, na hora que eu preciso não aparece nenhum. Eu nem tenho muita coisa. Se eu tivesse muito lápis, eu perco, nem tenho isso. Nada, big blender. Eu vou achar, peraí. Agora eu acho. Para. Ele se confunde meio que é um lápis branco. Aqui. Achei, ó. Esse é o lápis blender. Bora lá. Me encanta o seu trabalho. Felicione, felicitaciones. Ó. Esse é o blender. É um lápis compacto. A gente vai aplicar ele diretamente, ó, sobre o desenho. Vamos começar por aqui. Faz movimentos giratórios. Faz movimentos giratórios. Faz movimentos giratórios. É um lápis. Faz movimentos giratórios. Faz movimentos giratórios. Eu gosto, escureceu mais, também não. Vou passar aqui para complementar o queixo. Vamos lá. Olha, fica mais lisinho, né? Tirou o filtro que as mulheres usam aí na rede social. Algumas, né? Todas. Tchau. Pronto, pessoal. Por enquanto é só. Depois a gente volta aí com outro vídeo, outra live. Agora vou me atentar à escolha do desenho, né? Não pode ter desenho com decote, não pode ter desenho fumando, não pode ter desenho bebendo, não pode ter desenho com arma. Eu tenho separado alguns desenhos aqui da série do Alkander para desenhar que tinha armas. Mas, sabendo disso, que provavelmente minha live vai ser embargada, então já não vou fazer. Faça e poste lá na outra rede social. Então, esse é o desenho da live, pessoal. Vai ficar esse aqui, né? Por enquanto. Ainda tem o braço, ó, para a gente fazer, tem o pescoço. Eu apliquei toda a camada de lápis cinza em todo lugar. Foto só a orelha. Na região que é pele, ó. Fiz uma leve camada com cinza e depois eu vim com amarelo ocre. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Certo? Aí a gente volta aí. Se não der amanhã, terça-feira, a gente faz outra aí. Eu tô meio sumido lá da outra rede social. Mas se der, eu já ainda quero fazer outra postagem lá. Então valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Oi, emp...